A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. O que é que é que é o seu foco? É tudo bem, não, eu quero que não ativar. Morriga, morriga, morriga. Morriga, morriga. Morriga, morriga, morriga. Morriga, morriga. Morriga, morriga. Tá, abrir a espelha motina com a porta. Se abrir? Ah, se abrir a motina, se abrir a porta. Ah, se abrir a porta. Ah, se abrir a porta. Ah, se abrir a porta. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí